E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é que meu foco é sempre o topo, e no topo o AMG é a final, te pediu pra começar um ataque, é que começando o ataque faz mal, porque o vilão é meu e eu vim com a capital, tipo capital inicial, e eu bato no beat só quiser não, bate no beat que eu bato no não, ele tá na minha frente, mas é o cuzão, cê tá no caldeira, mas já vai pro céu, então bora sem limita o cão de tá, que eu vim aqui só pra te atacar, a bater é a grita, mas não de você, é porque não vai sobrar nenhum ar. 30 segundos de... Olha no espelho, mano você não entendeu, acho que agora você vai ter um livramento, porque eu lho vi, já enedi, eu não livi o seu talento, então eu atendido para a derrugada, acho que agora eu vou ter que matar, mal eu percebi qual é a parada, mano cê falou de fal, eu to fazendo a minha improvisada, mas não você parou mal, porque você não entendeu que agora meu mano eu uso o poder da fala, o meu mic nunca foi a fala, eu te matei sem disparar uma bala. Vou fazer show nesse beat aqui, meu mano Cê sabe que agora eu sou igual da F-Stroke Eu menti que cê não aprendeu a encaixar Eu vim no Pick Pop Smoke Cê não entendeu como é a parada Vou te ensinar qual é a levada Calma, Camigo, melhor você respirar Dá uma desacelerada Porque percebi que a sua rima tá precária Meu amigo A quer ser represária Você vai perder pra mim Cê ouvir tão grande, nós tá no tatalha Ele não tá entendendo, irmão Porque agora eu vi no seu pescoço Tá confuso, não sou caruso Mas no seu peito cê sente caroço Me diz que cê me derrubou o fudal Eu tô matando meu adversário Não me persegue, você é o Greg Vou te prender dentro do seu armário Olha só a fusão A minha rima é improvisada Eu nunca pratiquei bullying na escola Mas a sua rima tá dentro da privada Te, 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 conta comigo Rã, 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 rã Não, sei que se faça de fase Mas você teve um impasse Porque cê vai perder o seu pté deu Não é um caroço, é uma base Ele falou que ia pro Facebook Meu Deus, cê tem uma dase É porque as vezes morre Eu fiz de sentir os fracos na primeira fase O fracos da cara desse Mano, muito fácil Eu não sou um caroço Mano, você quer um código Cê nem entendeu Por isso Eu sou o Alex, acredito em signo Eu não sou um caroço Eu sou um câncer, um pau bem Mas eu sou um pau benigno Do que entendeu o que eu falo Cê vai ser o pau pau em São Paulo Não tá nem RJ, então fica quieto Não sou um caroço, cê tá pilhado Falam que eu era o Greg Cê não entendeu, seu moleque É claro que eu sou o Greg Vou dar seis golas Eles só me abraçam quando eu faço o crepe Eu sou um câncer, um apesado Da tribo, que eu sei bem Isso é matar Não tem Isso é matar Não tem Eu sou um câncer, um apesado Da tribo, que eu sei bem Isso é matar Não tem Isso é matar Não tem Aí meu mano, agora sai sentido Eu me babatarei, infelizmente Vou ter que fazer pedido Não quero ser jade nem sequela É que minha tia pediu pra devolver o óculos dela Aê, foi mal, tem que ver em flecote É dois fracos, um espinote Foi mal, não sabia que era só dois fracos Mas não fracos, eu sou o melhor E eu sou sempre mais progresso Tá bom, então vamos fazer assim Sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavim É uma maltrata Assunta passar visão, o Tavim morre de catarata Ela só sua gima, mas você pegou a oito Se apressou, então também vou fazer oito Aê, rapaziada Ouve algum engano O Tavim tá com dezesseis há quatro anos Aê, aê, aê Aê, aê, aê Mas se desce tá com dezesseis há quatro anos É só biquíni Só se bom, Melody Estoura o rio Já tô com uma Lamborghini Aê, bugão Você não tem a rima É catarata Já pôs na catarata É a Melody, mas não tem melodia Amigo, na moral Seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão Se você é a Melody Então fala pro Faustão Aê, não, mano, vem Eu faço aqui um fio Eu te ganho com o façete Aê, você não ganha essa parada Falta um falsete e sua rima é mais piada Aê, rapaziada Esse boda é um lagaio Algum pirata Vem buscar o papagaio Aê, aê, aê Aê, aê, aê 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 Se eu falar tudo que eu faço É um texto escrito Aê, se você não entende Eu já passei isso um pouco Se hoje eu falo muito É porque eu já fiz um tobro Uma sala de palmas Mas você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntica Você não falou quando você Foi levou a tapas no banheiro Começou a andar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem gol Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe acerto preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Que sou mais feio Morre primeiro Ei Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Marcado um avião batente Seu peito servido é verbo O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morrer primeiro Isso é eterno Falou que você morrer primeiro Que você é o primeiro A escutar o capeta do inferno Ah Você falou primeiro Eu morrer o mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah Deixa eu falar pra você Como é que é a cena Seu peito Que vai guardar o capeta De novo você Reparando o efeito De homem Eu já falei A inveja Põe silicone Enquanto você chegou O inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Meu nível é hard Sabe trocar pra vocês Essa tarde Eu sou tipo o rapar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá Na batalha da arte Você tá ligado Que faz parte de reto Pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei Na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado Não é parceiro que agora você tá errado Eu até falo Que falo lá na arte Mano eu vou explicar Que agora você tá revoltado Você ganhou Lá na minha quebrada Ô meu parceiro Bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente Você ia ser cobrado Ai eu foda Meu nome é em 3 2 1 Então vem cobrar Que eu tô pronto Pra mandar rima Sempre olhando No seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano o cante nunca afina Você quer me cobrar Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual E participa Ixi Ele cabejou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto Ele tem nada pra me pagar Aí sinceramente Mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado Consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle Você é só um zé pagão Logo você quer me chamar De zé pagão Mano você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar Várias batalhas Nunca paguei de bandido Da minha quebrada Só que você esqueceu Uma fita Essa rima tá batida Você sabe Passou batido Mano tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo Até ser meu inimigo Você falou que Eu ganhei Forma na minha música Só porque eu Pagava de bandido Só que antes de eu Jogando a forma Lá na música Eu já espancava Esse hino de fudido Como? Como foi isso? Explica que preço moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou Um pede break Eles pedem rima E cê é pede break Como que você Me espancava na batalha Você não lembra Só te espanquei Lá na edição de trap Edição de trap Mano cê tá No passado Fica toda hora Falando que é campeão Que ganhou várias Mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar Uma fita camarada Você tá ligado Que pra mim Cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho Primeiramente Vai se fuder Foda-se que você Vem pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou saca E vou te bater Cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente Abaixa a bola Pra cacete Terceiramente É só na casa E assim o tapete Entende que agora Não é escola Agora pra me explicar Pra tá rimando Cheio de lag na sua rima Nós tava papado E o palco Você pisar Sabe o que eu fazendo assim Não mandou mais Rima pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola Abaixa a bola Agora eu vou abaixar Essa dança dele é puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agachimana Eu tô suave É o Joni invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser vinte e honra Mas eu ajoelhei Eu fiz assim, porra Geralriu Esse papo de peneirais tá seu Cê levou pra puta que um pariu O papo é o seguinte de refel Cê sabe que nós é o treo Pala aí nessas ideias Que o Menko de homem Porque quem come Com o Joni Acabam droga o também Eu não falei de cunhal, você tá se comprometendo Abaixa e levanta, é o mestre do agachamento Não desenrola, bolo preto errado, pega e rebola Sabe quem você manda bater, irmão? Esse mano só dá pra pro mundo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceira? É o Vivi morto Só que a diferença vai ficar, meu mano Tá aqui o termo é pro todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias é a ludemocrisia Cala sua boca, puxa, rima, bota E respeita quem faz a real poesia Boa! 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 Obrigado.